Começa mais uma edição do Giro de Política desta quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia devolver a medida provisória assinada por Bolsonaro que endurece regras para a remoção de conteúdos nas redes sociais. Pelo texto, plataformas de redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook serão obrigadas a tornar públicos os critérios usados para definir quais conteúdos serão removidos. Para especialistas, a medida limita a capacidade de moderação e facilita a propagação de fake news. Os partidos já articulam para montar as chapas para as eleições 2022. O ex-prefeito de Trindade, por exemplo, deu indício de que pretende lançar seu nome a deputado federal. Mas quem vai falar sobre essas articulações é o jornalista do Hoje, Felipe Cardoso. Olá, Felipe. Qual a sua análise em relação à postura de Jânio da Rouca? Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Pois é, Raquel. Jânio é uma liderança do município de Trindade, ex-prefeito do município, ex-tucano. E, desde o início, tem se colocado como um pré-candidato ao governo do Estado. O que tem chamado a atenção é que Jânio tem se mostrado um pouco quieto, né? Enquanto o ritmo segue acalorado, os pré-candidatos já trabalham aí na formação de suas chapas. Jânio, por sua vez, tem se mostrado quieto. Numa matéria publicada na edição de hoje do Jornal Impresso, o jornalista do Hoje, Marcelo Mariano, assina uma reportagem onde ele pôde conversar com o presidente da sigla, né? Jorcelino Braga, que esclareceu um pouco desse comportamento do atual pré-candidato ao governo, filiado ao Patriota, né? Nós separamos alguns trechos dessa entrevista para trazer para vocês. O primeiro deles, o Jorcelino diz o seguinte, né? Que, devido à pandemia, Jânio da Rua e eu achamos mais prudente iniciar visitas e conversações políticas após a queda dos índices de contaminação da Covid-19, o que ele estima que deva acontecer no começo do mês que vem. Porém, nos bastidores, a informação que circula é que Jânio pode, aí, num futuro próximo, retirar sua pré-candidatura ao governo do Estado e se lançar como deputado federal, embasado em uma estratégia de engordar, vamos dizer assim, a oposição ao Caiado, né? Que vem na disputa forte numa possível composição com o MDB que deve ser findado aí nos próximos meses. Num outro trecho dessa entrevista, o presidente do Patriota diz o seguinte, que o assunto de candidatura ao cargo de deputado federal nunca foi tratado e ele acredita, inclusive, que seja apenas fofoca. O Marcelo Mariano também trouxe outras informações nessa reportagem, nessa mesma entrevista, onde o presidente da sigla destaca que o projeto de candidatura ao governo do Estado é uma prioridade e que o da Rô só não vai sair candidato se ele não quiser, Raquel. Obrigada, Felipe. Daqui a pouco eu te chamo para falar sobre o Código Tributário. Ok. E mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de uma proposta de reforma eleitoral que redefine o critério de distribuição das sobras eleitorais. Atualmente, o número de votos válidos na disputa é dividido pelo número de cadeiras no legislativo. A quantidade de votos que cada partido precisa ter para eleger um representante. Depois da distribuição, sobram algumas vagas. Dependendo do resultado da eleição, elas são distribuídas entre todos os partidos no pleito. O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do país. Na gravação, Bolsonaro diz que a ação atrapalha a economia e prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Os caminhoneiros realizaram ontem paralisações em trechos de rodovias em pelo menos 15 estados. Mais cedo, ao falar com apoiadores, o presidente já havia feito um apelo aos profissionais, pedindo que não houvesse paralisação nas rodovias do país. A Câmara Municipal de Goiânia aguarda a chegada do novo Código Tributário ao Parlamento, o qual será avaliado pelos vereadores nos próximos dias. Felipe, qual a sua análise? Pois é, Raquel. Código Tributário é um tema polêmico, um assunto que vem sendo estudado ao longo dos últimos anos, passou pelas mãos de diversos prefeitos e agora finalmente tem se aproximado do fim. Nós estivemos ontem na Câmara Municipal de Goiânia e trouxemos uma reportagem na edição do Jornal Impresso e online do Hoje, onde nós pudemos sentir o clima da Câmara para apreciação desse código. A matéria, segundo a Prefeitura de Goiânia, chega ainda hoje, nesta quinta-feira, que será entregue aos vereadores, mas apesar dessa agilidade agora, nos 48 segundos do tempo, a sensação dos vereadores é de que o prazo é realmente apertado. Nós conversamos com diversos vereadores, vale lembrar que a maioria deles compõe a base do prefeito Rogério Cruz, mas apesar disso, eles demonstraram muita preocupação com o prazo. Isso porque esse código precisa ser aprovado até o dia 30 desse mês, para que ele possa valer efetivamente já no ano que vem. Caso isso não aconteça, a efetividade do código aprovado nesse ano só valeria para o ano de 2023. Então, é uma preocupação da Prefeitura que essa matéria seja aprovada até o dia 30, mas restam aí, Raquel, pouco mais de 20 dias para que isso aconteça. Fazendo uma conta aí rasa, né, haja vista que as sessões elas acontecem todas as terças, quartas e quintas, restariam aos vereadores cerca de oito sessões ordinárias para que essa matéria fosse apreciada. Acontece que o projeto que chega à Câmara Municipal contém nada mais, nada menos do que 384 artigos. Inclusive, o vereador William Veloso disse que matematicamente seria praticamente impossível apreciar essa matéria sem a convocação de sessões extraordinárias. Bom, o clima no parlamento é de certa forma tenso, os parlamentares estão se organizando para tentarem apreciar esse texto o mais rápido possível, mas vamos ver o que vai resultar dessa força-tarefa. Pode ser que o parlamento consiga, de fato, aprovar até 30 de setembro e que passe a valer já no ano que vem, mas pode ser também que, por segurança, os vereadores optem por votar em um prazo mais dilatado e a matéria fique para 2023, Raquel. Obrigada, Felipe, pelas informações. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto